Então, agora, silêncio no estúdio, concentra, respira, respiração diafragmática, não esquece, ok? Grava! Rir é arriscar parecer tolo. Chorar é arriscar ser sentimental. Amar é arriscar não ser amado. Viver é arriscar morrer. Mas riscos têm que ser assumidos. Porque o maior perigo é não arriscar nada. A pessoa que não arrisca nada não faz nada, não tem nada e não é nada. Ele pode evitar o sofrimento e a tristeza. Mas ele simplesmente não pode aprender, sentir, mudar, crescer, amar e viver. somente a pessoa que arrisca. É livre. Oh, bravo, bravo. Que maravilha. Tão pouco o ensaio, né? Olha essas nuances que vocês deram, as vozes. Pô, muito bonito. e aí, Vamos lá.